Bom, então agora eu vou dar uma passada com vocês nesse outro notebook, que é o do Cabo. É com o livro do Cabo, mas é usando o Pais Soler. O que é o Pais Soler? Bom, o que é o Soler? O Soler, eu não sei nem como é pronuncia, mas ele é um sistema de recuperação de informação que é implementado pela Apache, sobre o Apache Lucene. O Apache Lucene é um dos mais populares e conhecidos sistemas de recuperação de informação que é desenvolvido pela Apache. Então basicamente aqui, eu fiz assim ó, tem uma parte aqui que foi meio uma montagem meio de última hora. Porque fazer ele rodar em cima deu um pouco de trabalho e eu também não queria interferir muito no núcleo que eu já tinha. Então eu fiz uma espécie de gambiarra aqui no Binder, em que ele faz o download do Soler e anzipa no seu diretório lá no Binder e roda. Aí depois ele, aqui, ele vai fazer o que a gente chama de criar uma coleção. Então ele vai, imagine uma coleção como se fosse um banco de dados. Ele vai criar lá um banco chamado Cabo, por exemplo, tá certo? E aí, as coisas que você gravar e recuperar, ele vai ficar nessa, vai trabalhar em cima dessa coleção aí. Bom, aqui agora, eu tô, esses dois são coisas que não são nem do Jupyter, né? Eu fiz isso, são comandos que eu dou pra serem, serem executados no terminal lá. Aqui agora, eu vou fazer o PySolar. O que que é o PySolar? É uma implementação de interface com o Soler que roda no Python. Então isso permite que a gente faça as consultas direto dentro do Jupyter. E aí, eu vou fazer o que é o PySolar, tá? Qual? Esse import aqui? Esse aqui? Esse download você só pode fazer uma vez. Se ele fez uma vez, ele vai criar aqui o Soler aqui. Se você tentar fazer a segunda vez, ele vai dar erro porque já tem a primeira, vai perguntar se você sobrescreve ou não. É por isso que eu nem rodei aqui agora, porque se eu rodasse agora, eu já tenho ele anzipado, ele ia dar um erro. Bom, aqui também eu usei o Pandas, que eu já falei pra vocês. O Pandas é esse toolkit do Python, né? Pra que que eu usei o Pandas? Bom, aquele livro do Cabo, que eu mostrei pra vocês, eu coloquei ele como CSV também, tá certo? E talvez seja melhor pra você ver isso, você entrar via GitHub. Então se você entrar via GitHub no Data, tá certo? Isso realmente deu trabalho, mas eu preparei pra vocês isso, hein gente? Deu um trabalhão. Eu peguei o livro do Cabo e ele já tava em formato texto. Agora, esse texto, que é esse aqui, eu baixei lá do Archive. O que que é? É de um projeto da Google que ele digitalizou o livro de domínio público de uma biblioteca. Então ele pegou o PDF e usou a OCR pra gerar o TXT. Então esse TXT tem vários erros, mas isso vai ser bom aqui pra gente. Porque a gente vai ver como a gente vai usar a recuperação de informação pra lidar com esses erros. Tá certo? E aí eu criei um CSV, tá? Então vamos entender como é que é o CSV que eu fiz. Eu decidi que no meu CSV eu ia segmentar ele em capítulos, tá certo? Então cada capítulo é uma célula do CSV, tá vendo? Então, cada caso, né? Então esse aqui é o título do CSV, o CSV só tem uma coluna, case, e ele só tem uma célula por linha, que é o caso inteiro. Então eu abro a aspa aqui, se tiver aspa dentro do texto do caso eu uso um escape, que é duas aspas, tá certo? E ele fecha a aspa no final do caso, tá certo? Cadê o caso dois? Então ele fechou a aspa do caso um, abriu a aspa do caso dois. Isso vai fazer com que ele tenha um bloco CSV pra cada caso. Então eu tenho segmentado. É como se cada caso fosse um documento. Todo mundo entendeu isso? Bom, aí o que eu fiz aqui? Aqui agora, o Pandas, ele vai ler. Então o Pandas, ele tem uma função que facilita pra mim, que ele vai ler o caso, cada célula, e vai colocar numa estrutura dele, certo? Que é chamado data frame. Então o Pandas, ele tem essa estrutura ali, e ele até, eu pedi pra ele mostrar aqui a estrutura, ele vai mostrar aqui o que ele fez. Ele pegou cada caso inteiro, ele só mostra o iniciozinho, pra não ficar prolixo. Cada caso inteiro tá numa célula da estrutura Pandas. Eu tenho 77 casos. Tudo bem? Bom, agora o que eu fiz foi o seguinte, eu vou pegar cada caso que tá no Pandas, e vou injetar no Soler. Então eu vou chegar pro Soler e dizer aqui, tá um caso, tá outro caso, então ele vai. Na hora que eu injeto o caso no Soler, o Soler vai fazer o que? Ele já vai indexar aquele caso. E aí é que entra a história. Como é que ele vai indexar? Dentre outras coisas, ele vai fazer o TFDF do documento. Ele vai tentar extrair um dicionário de termos, ele vai ver a frequência dos termos, e ele vai fazendo o TFDF dos documentos. Tá certo? Pra quê? Pra usar isso depois, na hora que ele for fazer a recuperação de informação. Bom. Todo mundo entendeu até aí? Bom, eu recomendo que se vocês forem fazer, usar a recomendação de informação, no futuro, até no trabalho de vocês, que vocês usem o Soler. Que vocês não tentem fazer no braço. Porque no braço também dá pra fazer se vocês tiverem curiosidade pra aprender. Mas é claro que esses caras, eles têm umas coisas muito mais eficientes, tá certo? Bom, aí agora eu tô mostrando alguns rudimentos de busca no Soler. Por exemplo, aqui tem Lucene Query Syntax, tem um documento que mostra a sintaxe, tá certo? Comando você pode dar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um comando chamado Search, que ele recebe uma String, e essa String é assim. Você dá pra ele, é o que ele chama de Faceit. Quem é que você tá procurando? No meu caso, eu coloquei tudo como case. Então, cada célula que eu li era um case, um case, um case. Então, eu tô dizendo, eu tô procurando um case que tenha dentro dele o texto case 53, tá certo? Aí eu vou pegar, ver quantos documentos ele voltou e mostrar o resultado, tá? Então, vocês vão ver que ele vai retornar pra mim o documento 53 exatamente, é um match, certo? Só tem um cara que realmente tem isso, tudo bem? Aí ele retorna e eu tô mostrando aqui o documento 53, tá? Eu posso buscar uma coisa do tipo, arterioesclerose. Então, eu quero saber quais dos casos do cabô tem arterioesclerose. Então, ele vai retornar a quatro documentos. Só que, presta atenção, esses documentos, eles são ranqueados, tá certo? Eles são ranqueados. Nesse caso, o IDF do arterioesclerose, na verdade, pra ele, arterioesclerose são duas palavras, mas, como eu coloquei entre aspas, elas têm que estar uma depois da outra, tá certo? E aí, ele pode ranquear da seguinte maneira. Artério, ele pode calcular o IDF do arterio, o IDF de esclerose. Vai ver nos documentos a frequência deles, vai calcular o TFDF. Ele já tem o DFDF no documento. E você acha que ele ranqueia pelo quê? Ele vai fazer mais relevância, ter menos relevância, baseado no TFDF. Por exemplo, não é só o TFDF. Ele usa outras coisas. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler lá no Soler. As coisas que eles fazem, a gente vai explorar outras coisas. Mas, ele vai ranquear os documentos de acordo com a importância que tem a palavra. Se você quiser, e a partir de agora eu vou usar isso, você pode pedir pra ele só mostrar o trecho, fazer o highlighting do trecho que ele encontrou o termo. Tá certo? Então, eu tô importando aqui um negócio que faz o Python poder mostrar coisa em HTML. Porque o highlight que ele gera é em HTML. Aí, eu adaptei aquele mesmo algoritmo. Então, a busca é a mesma, a arterioesclerose. Mas, eu acrescentei uns parâmetros aqui que vão fazer ele fazer highlights. Esse aqui é highlights true. Tamanho do fragmento, 50, quer dizer que ele vai pegar em torno daquilo que ele destacou, 50 palavras. E o campo que eu tô considerando é o case. Então, ele vai mostrar aqui pra mim, é o seguinte. Aqui eu mostrei duas partes. O que ele retorna pra mim, só pra vocês verem. E aí, eu processei pra ele mostrar em HTML. Aí, olha que bonitinho. Aí, ele mostra onde ele encontrou a arterioesclerose, tá vendo? E mostra o texto em volta. Se você quiser aumentar esse texto em volta, você aumenta o tamanho aqui, ó. Ah, eu quero 100 palavras. Ele vai aumentar o texto em volta, é isso aí. Vocês estão vendo que a arterioesclerose tá enfatizada, né? Tá em Itália. A ordem que ele só é a ordem de 100 meses? É. O primeiro é o mais relevante para o solero. O segundo é o... e assim por diante, certo? Bom, é... tá. Aí, esse próximo aí é a mesma coisa, só que pra palavra embolismo. Tá? Por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês que tem 7 documentos que falam de embolismo. Tá? E 4 documentos que falam de arterioesclerose. Tá certo? Agora, vamos supor que eu quero saber quantos documentos falam de embolismo e arterioesclerose. Tá certo? Então, eu escrevo uma sentença assim. Quem fala de arterioesclerose e fala de embolismo. Certo? Aí, se vocês rodarem essa query, vocês vão ver que são 2 documentos. Tá certo? Eu recomendo depois que vocês vão na referência do CENI e olhem as várias variantes. Você pode usar... você pode fazer expressões bem complexas. Tá certo? Você pode usar N, você pode usar OR, você pode usar NOT. Ah, eu quero um documento que não fale de febre, por exemplo. Você pode botar NOT Fever. Aí, não vai ter o termo Fever. Tá certo? Outra coisa é... Você pode fazer assim. Eu quero um documento que fale de artério ou esclerose. Ou artérioesclerose. E, eu não mostrei aqui, eu devia ter colocado. O Soler, ele tem um negócio chamado boosting. Tá certo? O que é o boosting? Ele diz assim. Ó, artérioesclerose junto vai pesar mais do que artério e esclerose separado. Tá certo? Pra mim, eu tenho preferência se estiver junto. Se estiver separado, tudo bem. Mas se estiver junto, é melhor. Aí, você tem um negócio que você dá pesos pra cada parte. Tá? Ou, essa palavra pra mim é mais importante do que aquela. Aí, você dá um boosting. Tá? Que é um negócio que é um... Um símbolo. Eu posso mostrar depois? Aqui na... Se vocês entrarem aqui na referência, ele mostra o boosting. Tá? Eu esqueci de botar exemplo de boosting aqui. Eu devia ter colocado. Tá? Mas, aqui na referência, ele vai mostrar o boosting. Então, o boosting é uma parte... Aqui tem toda a referência dessas coisas que eu estou mostrando aqui, tá? O boosting é isso aqui, ó. Boosts. Que é... Ele vai fazer o que? Você pode chegar e pegar um pedaço que você quer e dizer... Isso aqui tem peso 1,5. O que você não especificar tem peso 1. Então, quer dizer que essa primeira parte tem peso maior do que a segunda parte. Tá certo? Ou, por exemplo, aqui, ó. Isso ou isso. Peso maior. Isso ou isso. Peso menor. Por exemplo. Por exemplo. Certo? E... Tá. Então, você consegue fazer boosting. O que mais você consegue fazer? Você consegue usar coringas. Por exemplo, qualquer palavra que comece com emboli. Por exemplo. Aí, ele vai usar uma expressão regular e vai pegar palavras. Ele vai pegar embolisme, mas ele vai pegar embolic, ele vai pegar palavras que começam com emboli. Certo? Só que nesse caso, ele está fazendo um match exato. Só que com palavras que começam com emboli. Certo? E se eu quiser fazer uma match aproximada? Por exemplo. Eu quero o seguinte. Heart attack. Só que essas palavras podem não estar juntas. Eu posso ter que ele dar uma distância. Separado até sete palavras uma da outra. Tá certo? Então, se você der isso aí. Você vai ver que ele só retornou um documento. Em que Heart está realmente longe de ataque aqui. E aí você pode ver se isso faz sentido. Se é o que você queria ou não. Tá certo? É porque eu acho que nesse tempo não se usava o termo Heart Attack. Porque realmente eu não achei nenhum documento com Heart Attack junto. Então, não sei. Fuzzy Search é o seguinte. Pode ser que o cara escreva. Principalmente sendo um documento que passou por OCR. A palavra esclerose, ela venha com erro de escrita. Ou tem uma palavra parecida. Então, eu posso botar esse TIL. Esse TIL significa que eu quero uma aproximação de esclerose. Não precisa ser a palavra exata. Tá certo? Então, por exemplo, aqui você vai ver, ó. Tem um documento que a esclerose saiu com erro de OCR. Quer ver? É... Cadê? Hã? Caso 51. Caso 51. É. Esclerose saiu com erro. Tá vendo? Isso aí foi um erro de OCR. Tá? Note que eu dei uma aproximação e ele achou por isso. Eu consigo configurar quão próximo eu quero? Consigo. Tá? Ele tem um jeito aqui, você vai ver na referência, que você diz o grau que você quer de aproximação. Você bota um número lá pra dizer o grau de aproximação. E ele vai fazer mais próximo ou menos próximo. Aqui, ó. No proximity matching, você pode botar 4, 3. Aí você tem um número que ele vai dizer. Na verdade, essa aproximação, ela é baseada na distância de edição. Ou o que a gente chama de distância de Levenstein. Lembra que eu expliquei aqui? Quantas operações você precisa fazer para uma palavra chegar na outra palavra. Tá certo? Se eu precisar fazer só uma troca, ou se eu precisar fazer só uma adição, ou uma subtração de uma letra, é 1. Se eu tiver que fazer uma remoção, uma substituição, uma remoção, uma adição, é 2. E assim vai. Então, a depender de quantas operações de edição eu fizer, mais próximo ou mais distante ele tá. Então ele vai usar esse Levenstein pra fazer esses matches aproximados aqui. Certo? Entenderam? Bom, então isso aí, em resumo, é o que a gente é um pouco sobre recuperação de informação, tá? Isso aí, casado com todas as outras coisas, você consegue ver que isso é muito importante na ciência dos dados. Porque no universo trabalho de vocês, por exemplo, isso daqui dá pra fazer busca. Ah, você pegou um termo em algum lugar e você quer ver se alguma coisa na ontologia é parecida. Mas a ontologia, ela foi criada pra você, uma vez que você tem o termo, você navega semanticamente, tá certo? Mas como é que você pega um texto ou uma palavra e você chega no termo da ontologia, tá certo? Aí você pode usar a recuperação de informação. O que muita gente faz, e eu também pretendo até fazer um exemplo desse e botar aqui, é você pegar, por exemplo, uma ontologia inteira, daquelas que você baixa do OBO e tal, né? Enfia tudo isso no Soler, tá? E aí você manda ele procurar o mais próximo do que você quer. Claro que você vai segmentar de acordo com os termos, por exemplo. Aí, você tá procurando alguma coisa, você quer associar um negócio com o outro, você usa o Soler pra achar o cara mais próximo da ontologia, tá? E aí você associa. Então você usa a recuperação de informação casada com a ontologia. Entendendo? Legal, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.